Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia, a sua audiência no Boas Novas, no Arte hoje. Essa semana tem sido maravilhosa, falando sobre musicalidade, conversando com grandes músicos, artistas, produtores. E hoje não vai ser diferente, vamos falar sobre música também, a música cristã, a ascensão que ela teve. Fora isso, foi-se o tempo que a gente podia falar que não tinha tanta qualidade, porque os músicos, cantores e produtores que a gente tem conversado esses dias, olha, só a gente de primeira. E a Boas Novas também tem crescido, tem feito uma sessão, tem participado desse crescimento da música cristã através dos meios de comunicação, de programas musicais. Eu posso citar para você inúmeros programas musicais que a Boas Novas já teve. Só, enfim, vindo regressivo, a gente tem Galeria Clipe, que é um programa diário, já teve sonoros, fabricação, participações musicais em inúmeros programas. Se a gente voltar no tempo, do início da Rede Boas Novas, tinha programa alternativo, tinha Tempo Livre, que aborda muito a questão musical, além, claro, das rádios AM e FM da Boas Novas espalhadas por todo o Brasil, trazendo, levantando, promovendo a música cristã, música boa, música de qualidade, com uma mensagem que também edifica. Então é muito bom participar também e ver o crescimento desse segmento musical cristão em todo o Brasil e no mundo. E eu quero agora chamar o Ronaldo na Central de Semeadores para ver como é que está a movimentação dos nossos semeadores, pessoas que acreditam na Rede Boas Novas, no projeto e no chamado dessa rede de televisão e quer ver ela crescer ainda mais por todo o Brasil. Ronaldo, é com você aí na Central de Semeadores. André, que bom estar mais uma vez juntos aqui no nosso Boas Novas no ar. E é muito bom ter a sua companhia, a companhia dos nossos telespectadores, dos semeadores da Boas Novas, participando conosco. E olha que coisa bacana aqui, André, lá de Macaé, aqui do norte do Rio de Janeiro, o Joel Carlos de Oliveira, ele já foi semeador da Boas Novas, certo? Mas por um problema ali na sua vida pessoal, ele parou um pouco de semear, está pedindo oração porque ele quer voltar a semear na Boas Novas. Então eu queria convocar todos os telespectadores, todos os semeadores, a orarem pela vida do Joel Carlos para poder, Deus abençoar, tirar ali todo o problema que ele está passando e ele voltar a semear na Boas Novas. Isso é muito importante, tá bom? Deus abençoe o Joel Carlos, Deus vai te honrar, tá bom, meu irmão? E também o Júlio César Barros Farias, do Rio de Janeiro, aqui da Zona Oeste do Rio. Eles assistem a Boas Novas pelo Canal 42, se tornando um semeador com 50 reais. Olha que coisa boa, que atitude de fé. Deus abençoe, tá bom, Júlio César? Enquanto o pessoal está tudo falando aí de crise, de dificuldade, o Júlio César está semeando na Boas Novas. E porque você semeia na Boas Novas, sabe o que acontece? Muitas vidas são abençoadas, são edificadas. Você que acompanha a Boas Novas nesses 23 anos, já viu que muita coisa mudou, né? Muita programação nova, vai sendo aperfeiçoado, tá certo? Muita coisa que vai edificando, muito conteúdo edificante para a sua família, para você. Então vamos em frente nesse projeto. Ligue, participe, mande um zap para a gente, manda um e-mail, entra diretamente no site da Boas Novas, faz a sua doação. Você que já é semeador mensal, pode também fazer uma doação especial para a Boas Novas, não tem problema, tá certo? É bem-vindo. Deus te abençoe, tá bom? Então, ligue, participe, vem semear conosco. Estamos aí 24 horas atendendo o seu telefonema, atendendo o seu zap, tá certo? Temos um portal de voz. E se o atendente não falar com você ao vivo naquele momento, você deixa a sua mensagem, deixa ali a sua sugestão. Você que quer semear os seus dados, suas informações, principalmente o seu telefone. Fale bem devagar ali, calminho, tá certo? Às vezes alguém fala muito rápido, a gente não consegue compreender, né? Mas a gente fica sempre naquela esperança de que vai poder atender você, todos que estão ligando para a gente, para poder você participar desse grande projeto de fé, tá certo? André, a gente vai continuar aqui atendendo a ligação do pessoal, atendendo o zap, lendo os e-mails também, tá bom? Durante todo esse programa Boas Novas no ar e durante toda essa semana, trazendo essas participações que são muito importantes para nós e para animar o pessoal que está em casa. É com você, André. Tá certo. Parabéns a todos as centrais semeadores, parabéns para você, semeador da Rede Boas Novas, que é fiel, que contribui, que nos ajuda a crescer, a manter. E, claro, agora, trocar, além de salários e tudo que nós fazemos aqui de produção de gastos, nós temos também digitalização, que é um momento novo da tecnologia da televisão no Brasil, que é algo também muito custoso, muito difícil, mas eu acho que Deus levanta, sim, um exército de pessoas. Eu estou segurando aqui só para você conhecer, que talvez você contribua por cartão ou por outro, isso aqui é um dos boletos bancários. Se você quer se tornar um semeador, a gente pode mandar um carnê desse com vários boletos para fazer o pagamento ou você fazer a sua oferta. Mas também tem as maneiras mais fáceis, rápidas e digitais, eletrônicas, pelo telefone, por depósito bancário, às vezes pelo WhatsApp. Se você quer tirar uma dúvida, não quer fazer ligação, o CMA também tem um número de WhatsApp, onde você pode mandar áudio, mandar texto, e sempre vai ter uma pessoa ali respondendo, comunicando para tirar todas as suas dúvidas sobre a Rede Boas Novas, sobre como semear, e também se você tem um pedido de oração, é o mesmo canal de comunicação. Você liga para a gente pelo telefone, pelo e-mail ou pelo WhatsApp, fazendo o pedido de oração, que nós temos sim também pessoas que oram por você 24 horas. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Boas Novas no Arno. Sai daí! Estamos de volta com Boas Novas no Ar, e eu vou receber agora e conversar um pouco com Samuel Ribeiro, que é produtor musical, entende tudo de música cristã, e também está conosco aqui no Sofá, continua desde ontem, Marcos Kinder, baterista e músico também. Samuel, obrigado pela tua presença, amigão. Aqui no Boas Novas. Tu conhece o Kinder, né? Claro. De outras datas. Desde sempre. Já tocou, já gravou com ele muito? Já gravou alguma coisa junto. Não, gravou alguma música. Já trabalhou no meu estúdio, fez coisa. Não, gravou com o colo, né? É, sabe. Não está doido. Mas eu também fui o pai dele. O Emerson, quando veio na gravação, Samuel estava aqui também, chamou de professor. Você foi um dos primeiros produtos. Você já produziu muita gente, né, Samuel? Quantos anos tu está nesse ramo de produção musical, principalmente com cristãos? Olha, eu estou na música gospel, acho que desde o ano de 85. Eu tinha um ano de idade. É, desde 85. De 85, produzindo... Produzindo desde 87. Uau. Entendeu? Tudo começou com o sinal de alerta, né, Berta? O sinal de alerta que foi citado aqui. O sinal de alerta foi, assim, o start da minha vida profissional, da minha vida ministerial, inspirado no Rebanhão, né? Porque eu acompanhei o Rebanhão desde 83, talvez, e com o apoio do Graça e Paz, o pai do Kinder. Foi o cara, assim, que a gente nunca pode esquecer, que deu, assim, ele foi o divisor, assim, de águas, assim, da música gospel. Eu acho que o Graça e Paz, ele é pouco até citado, assim, porque o brasileiro tem essa coisa, né, de no... Mas o Graça e Paz, eu nunca me esqueço, assim, do que ele representa para a música gospel. Ele, assim, ele foi crucial, porque é ele que deu esse apoio todinho para a garotada, para o Rebanhão aparecer, o sinal de alerta, e as outras bandas, depois veio o catedral, tudo uma inspiração do Graça e Paz, que começou a fazer aquelas programações que levavam a multidão na Quinta da Boa Vista, naquele programa que ele tinha, uma hora da tarde na... Como é o nome daquela rádio? Rádio Boas Novas. É, Rádio Boas Novas. Rádio Boas Novas. E eu ficava ali, eu tinha 20 anos de idade, e eu ficava ali esperando uma hora da tarde para ouvir o programa do Graça e Paz, todo mundo ouvia. Então, aquilo ali, a gente não pode esquecer, e aquilo ali foi, assim, o divisor de águas da música evangélica. Rebanhão e o sinal de alerta, vocês também foram muito vanguarda de um estilo de musical que não era tocar dentro de igreja. Verdade. Eram ritmos, né, Kinder? Sim. Dentro da igreja, a gente chama as músicas congregacionais, de inários e tudo mais. Verdade. Foi interessante essa experiência de... Foi, foi muito interessante. ...quebrar um pouco de paradigmas? Foi, porque o rebanhão, na verdade, eu acho que o rebanhão, ele revolucionou a linguagem. O cara aparece cantando, de repente, eu era magro que dava dó, meu paletó listrado... Era de uma listra só. Poxa, isso aí, para o ano de 83, 84, talvez, ou até 82, era uma coisa, assim, que, pô, as pessoas... O Kinder era pequenininho, né? Era moleque. Era moleque, mas, assim, eu já tinha 20 anos, aquilo ali foi, assim, uma coisa, assim, que escandalizava alguns e para outros, assim, pô, que coisa lida, que coisa maravilhosa. E a gente vinha de uma escola que era do Edson Coelho, que era do Azerra de Paula, que são pessoas também que a gente não pode esquecer. Sensacionais, cara. O Edson Coelho foi meu professor. Eu aprendi a tocar nos discos do Edson Coelho. Olha aí. Entendeu? Assim, quando eu vejo aquele cara, eu fico... Aquele irmão, eu fico emocionado, cara. Sério, ele não acredita nisso. Ele diz, Edson, eu acredito a tocar nos teus discos, eu sou teu fã. Ele fica me olhando, assim, ele acha que eu estou querendo agradá-lo, mas não é... Mas é verdade. Eu, assim, eu reverencio o Edson Coelho. E é interessante que agora nós estamos fazendo um disco, agora estou fazendo um produzido para a Lauret, um EP para a Lauret, e são músicas do Edson Coelho. Ok. Aí, aí, ó. Entendeu? O mundo dá voltas, o mundo dá voltas, meu amigo. São músicas do Edson Coelho. Então, assim, eu estou me divertindo fazendo o trabalho. Então, é assim... E desde então, você também... Hoje, você é muito focado na produção. É, acabou... Acabei sendo empurrado para isso. Entendeu? Empurrado, porque a produção, eu fui ficando no estúdio e eu lembro que eu fiz uma oração a Deus, falei assim, Senhor, eu queria virar infurnado dentro do estúdio. Eu queria viver infurnado. E hoje, eu vivo infurnado dentro do estúdio, literalmente. Literalmente. Eu queria que hoje... Hoje, não. pela experiência do Samuel, do Sinal e tal. Eu diria que o Samuel é o nosso Quincy Jones. Quincy Jones, é isso aí. É o Quincy Jones. Aprendemos muito, a gente aprende muito com ele até hoje, né? Obrigado, irmão. A questão do próprio Sinal, a questão do rock, né? É. Foi uma banda marcada também muito em cima disso. Foi sim, o rock brasileiro, né? A guitarra distorcida. Rock Brasil cristão, olha isso. Não, eu vou te mostrar uma coisa aqui, talvez você não conheça do Samuel. E já há um tempo também, o Samuel e o filho dele, a gente tem uma proximidade muito grande por trabalhar junto em vários projetos aqui na Boas Novas e tudo mais. Deus me deu, talvez, o prazer de poder trabalhar com ele no lado musical que eu não entendo muito, mas eu falei, já que eu não entendo, tem que pegar alguém que entenda muito bem. E a gente produziu junto, uma produção existente que eu participei, teve composições e voz do Paulo Leonel, que é o diretor aqui. Cantor. E a gente produziu, ele que tá cantando, ele fez, não, eu não, eu fico só, eu fico só, cadê o que faz o que sabe, né? Eu faço a produção executiva. E a gente produziu um projeto infantil. Eu vou ter essa, já que o Samuel tá, a gente vai falar ainda de música, mas já que ele tá aqui, eu vou ter que falar um pouco desse projeto, que é um projeto pra criança, que mostra um pouco de quanto é eclético o Samuel em tudo, em produção que ele faz. Ele faz uma produção musical, uma das várias que a gente tá fazendo. A outra, a gente ainda fala no próximo bloco, mas a gente fez uma produção de animação musical infantil, educacional, não necessariamente é cristã. Eu quero mostrar a parte de um clipe do Pablito e o Pirulito, olha só. o Pablito e o Pirulito. Bate com a mão, bate com o pé, bate com a mão, bate com o pé, bate leve na bochecha. dá um grito para o alto, sofre pra fazer careta e dê risada pra valer. Bate com a mão, bate com o pé, seu corpinho faz barulho, é muito fácil pra fazer, bate leve na bochecha, dá um grito para o alto, sofre pra fazer careta e dê risada pra valer. Vara, 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 vara. Pablito e o Pirulito.com.br no YouTube, é um projeto totalmente digital, a gente fez, ele nem lançou tudo, vai no YouTube, bota Pablito e o Pirulito, são 10 músicas educacionais, sensacionais, foi muito legal. Se fosse o Kida, pode ser pra ele, e assim, daram, 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 não, mas tem um jazz, tem, o seu maior, daram, daram, mas sabe o que foi legal, a gente botou mais um, com letra infantil, ele botou, aí sim, botou um jazz, ele foi maravilhoso, foi um negócio meio barulho. Isso é um sucesso lá em casa, o Paulo mandou isso aí, lá em casa, eu já mandei pro minhas sobrinhas, que se amarram nisso, parabéns pra vocês. Samuel, eu fiz essa pergunta do Emerson, quando ele tava aqui, ele participou também muito nisso, na produção, e você, acho que desde o início, como é que tu enxerga, essa ascensão, da música cristã, onde ela chegou hoje, então hoje, o cara faz um evento, e vou falar de nomes mesmo, às vezes, vai fazer Criança Esperança, foi um evento, pro Brasil inteiro, de uma grande rede de televisão, tem um ou dois representantes, da música cristã evangélica, quando você vê em Youtube, eu falei aqui dos números, a gente recebeu, entre os cinco primeiros, dois são cantores evangélicos, mais escutados do Youtube, no Brasil. Tu viu isso, desde saindo da igreja, nos preconceitos, tanto de, isso é música de igreja, quando você fazia música, que nem o sinal, e a igreja, isso não é música de igreja, você viveu os dois lados disso, e hoje tu vê isso, tocando em tudo que é lugar. Cara, eu acho assim, uma coisa sensacional, porque você, pra quem sofreu preconceito, eu me lembro uma vez, que a gente foi na IMI, nos anos 80, Ui, gravador então? Aí, o cara perguntou pra gente assim, a sua música fala de safadeza? Se não fala, não esquece. Ele falou isso pra mim. Ele falou outra palavra, mas eu estou falando, e fala de safadeza? Aí eu falei, não, cara, minha música fala de Deus. Aí ele disse, então não serve. Aí quer dizer, você vê hoje a música evangélica, ela é na mídia, é assim, uma ironia pros caras, que de repente, não acreditaram na época, né? Mas eu achava que isso ia acontecer um dia, porque eu me lembro que quando a gente começou, a gente era bem limitado, assim, a gente era vanguarda pra época, mas comparando o que os garotos fazem hoje, é assim, a gente está muito aquém, né? Mas graças a Deus que é assim, que pelo menos tem uma evolução. Os garotos hoje, já você vê os garotos tocando, meninas cantando, coisa que na época a gente se esforçava muito pra poder fazer. Eu me lembro quando eu fiz o solo de guitarra, assim, com distorção, eu me destaquei por causa daquele solo da música Creio, todo mundo até hoje fala desse solo, mas é porque na época ninguém fazia, era música gospel, ninguém fazia, e guitarra era um instrumento meio assim, underground, né? Era demonizado. Bateria também. Temos dois homens aqui que operavam instrumentos do capeta, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo isso hoje, eu acho muito interessante, e assim, os caras que não acreditaram, foi igual quando apareceu os Beatles, que alguém disse pra eles, ninguém vai se interessar por música de guitarra, esquece. O cara disse pros Beatles, e no entanto, os Beatles fizeram assim... O maior sucesso do rock, tá vendo? Eles mudaram a música pop, os Beatles mudaram, então, eu acho assim, que essas profecias assim, que isso não pode, que isso não acontece, eu acho que esses caras que falam isso, eles não sabem de nada, eu acho que a gente tem que sempre acreditar, e a música gospel tá aí pra dizer tudo isso. É verdade, a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta pra falar um pouco mais sobre musicalidade cristã, não sai daí, a gente volta já já. De volta com boas novas no ar, deixa eu fazer uma pergunta pra você que tem mais de... 40 anos, vamos dizer assim, era o público na época, porque eu já peguei, talvez... Anos de 90. Anos de 90, eu peguei um pouco de sinal, lembro também de Rebanhão, mas lembro mais contado por outras pessoas um pouco mais velhas. O Rebanhão tá voltando, Samuel, será que isso provoca vocês de querer dar um revival aí, no sinal, fazer alguma mudança? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Eu acho impossível, não. Eu tive uma conversa nos bastidores com o Emerson e com o Kinder, e assim, eles me colocaram umas coisas que eu não tinha até então atentado pra isso, né? Que às vezes a gente se despreza. Campanha, hashtag, volta, sinal. Volta, sinal. Volta, sinal. Não, mas eu tô falando uma coisa séria, porque às vezes a gente... Você recebe uma coisa, às vezes você faz pouco caso daquilo, e você não percebe que tá fazendo pouco, você não faz aquilo voluntariamente, mas você às vezes não dá aquele valor que você deveria dar. E depois você percebe que tem algumas pessoas que não receberam aquele dom, e elas gostariam muito de fazer aquilo que você sabe fazer, e você não tá dando importância. O Emerson falou isso comigo nos bastidores, eu achei interessante, eu vou pensar bastante nesse aspecto, de não deixar assim, desprezar o dom que foi dado, né? Vai orando aí, crente. Tem algumas fotos, acho, do Samuel no Ponto, que pode rolar pra ele falar um pouco do trabalho do dia a dia, de produção dele também, e da vivência com a música cristã. Esse é o estúdio, né, Sam? Esse é o estúdio. É, que ele tá produzindo hoje, tem produzido um monte de gente, né? Bastante gente, né? O mercado tá meio parado agora, mas a gente já fez bastante gente. César Martins, é cantor aqui do Jacarepaguá, que a gente fez, tem uns dois anos, esse trabalho. Quase que eu falo, olha o Ozeias de Paula. Aparecida, né? Aparecida ali. Essa é a Lauriette. Essa é disso. Lembro, né? Lauriette tá fazendo um disco que a gente fez em 2014, a gente tá fazendo um EP novo pra ela agora também, né? Sai nesse ano? Esse ano ainda sai. Isso aí, ó, o Dudu Nobre, que teve lá no estúdio, fazendo um trabalho com o Magno Malta, com o senador Magno Malta, né? Uma participação, e a gente teve o prazer de recebê-lo lá e participar com o Magno, cantando uma música. Ah, aí tem o Magno também. Aí o Magno que já... Com tempero? Esse aí não é o tempero, esse aí é o som do Magno que o Dudu participou. O tempero é legal também, né? O tempero é bom demais. Uma vez eu encontrei com o senador, eu falei, senador, cadê o tempero? Fiz tudo do tempero. Bota o tempero. Tudo foi o que fiz. Você é muito... Eu gostava muito daquele do Samir. Eu gosto. Vieram com uma paz legal, diferente também disso. Na verdade, o Magno, a gente tá junto desde 86, né? Tudo do Magno foi o que fiz. Tudo dele foi o que fiz. E faço até hoje, né? A gente tá junto. Eu conheci o Magno, ele pastoreava a igreja Batista em Vila Velha, e eu fui tocar na igreja dele, ficamos amigos ali, estamos juntos até hoje, 30 anos. Você tava nascendo, né? Mas já que é pra voltar no tempo, não sei se é tanto tempo atrás, mas tem uma participação aqui, ele tá carado, vou cutucar ele também. Cuidado com esses vídeos aí. Galeria Clíber, a participação de Marcos Kinder, veja só. Então, como é que você conduz a tua carreira, como é que você conduz a tua vida, em relação ao seu chamado, de estar tocando com essa galera secular, de estar envolvido como baterista, até que ponto você pode ser um influenciador, até que ponto você pode cumprir o teu chamado como missionário, né? Como evangelizador, Kinder. Creio que é através das minhas atitudes, né? Minhas atitudes. Eu sou um cara tranquilão em relação a isso. Deus me chamou pra estar ali, mas não é aquela... É uma responsabilidade, mas através das minhas atitudes, normais mesmo, sabe? E as pessoas vêm... Me veem tocando ali, chegando. Aí tava diferente, né, amigão? É. Eu falei pro Samuel, eu brinquei com ele, tinha uma foto de Samuel que ele tava lembrando o Zé de Paula. Pode ir lá, André. Você, eu não sei, eu tô tentando ainda lembrar. Se eu botar de novo, eu vou dar um apelido, vou lembrar alguém que você tava aparecendo ali. Obrigado. Mas aquilo foi o quê? Foi quando lançou teu primeiro disco, não foi? De voz? A Boas Novas é a minha... Foi tudo aqui, né? No primeiro disco. Depois de dez anos. É. Agradeço muito a você, o pastor Samuel. Eu lembro... Vem com Josuello, tá nem xericó. Foi tudo aqui. O programa era com manga, né? Tinha um programa. Em 2004, mas tem mais de dez anos. É. Pô, não. Se for lembrar de história, o Sinal tocou no... No Fabrica Som. No Fabrica Som, que é o do manga. Exatamente. Tinha os sonoros do Carlinhos. Tocamos nesse também. Tocaram nos sonoros também. Tocamos nos dois. A gente depois tem que resgatar, fazer um com o pessoal do Sinal de novo aqui. Já que a hashtag volta, Samuel volta a Sinal. A gente vai fazer um programa só relembrando eles pra ver se dá uma animada neles. Tem que falar com a profissão pra lembrar de pegar esse material. Mas, poxa, eu lembro disso. E você participou também dos dois aqui, né? O programa que eu mais gostava aqui, na verdade, Ander, era o da Márcia, que, desculpa, porque tinha uma comidinha agora. Ainda tem. Era fresquinha. Não era mentira, não. Era porque a gente tá gravando de manhã. Era de ver... Mas tem gravação em dia que eu venho depois da Márcia, que o programa, né? O Antenados vem depois da Márcia. Rapaz, você entra nesse estúdio. Cheirinho de comida. É, pois é. E o recém-casado, na época, tava comendo bem. Esse aqui ainda. Quinde, canta uma música do... O teu primeiro CD. Eu vim com o José Lutário Jericó. Cante as... Foi as músicas que mais te marcaram, que mais as pessoas te conhecem na tua carreira cantada. Até hoje, né? Foi gravado no estúdio de Samuel. Não, eu não fui produtor, mas ele... Mas foi gravado lá no teu estúdio. Foi material lá, feito lá no nosso estúdio. E foi a minha marca, assim, de como cantor, através desse disco. E tem muita informação, né? De naipe, de sopro, né? Harmonicamente. Falando do Samuel, né? Do Serginho. Exatamente. Muitos músicos participaram. O pessoal lembra muito. E fez muito... O pessoal fala muito dessa música Jericó, né? Fiz um arranjo totalmente diferente. Na época, não se regravava, assim, não se regravava músicas, assim. Eu coloquei a minha... O meu jeito ali, criou um burburinho e tal. Canta um pouquinho dela pra gente, só pra... Suba os montes Devagar Que o Senhor Vai guerrear Cerca os murões Para mim Pois Jericó Chegou ao fim A gente tá chegando no final do programa. Eu quero agradecer, Kinder. Obrigado pela tua presença aqui, continuando com a gente. Samuel, obrigado também. Legal. Temos um projeto que é Boas Novas, que tá produzindo, né? Fazendo a produção. E o Samuel faz a produção musical, que é o Arpinha. São músicas da harpa para crianças. A gente entrando nesse mundo infantil, e é um mundo bom. Tá gostando de fazer isso, né? Tô gostando, cara. Eu falei pra você outro dia, a gente tá fazendo a música lá, e as lágrimas tão descendo, porque a música da harpa tem essa... essa coisa. Um dia ele mandou isso pra mim, ele falou, André, ouve essa. Se eu não me engano, não era... Não era Vencendo, Vem Jesus, não. Vencendo, Vem Jesus. Eu liguei quase chorando, lágrimei ouvindo, de tão bonito que a imagem. Eu lembro que você falou isso. A gente deu uma roupagem legal pra essa música. Vocês vão ver ainda no futuro. Samuel, obrigado pela tua presença. Valeu, querido. Por tudo que a gente tá fazendo. Deus te abençoe. Kinder, você também. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.